Cinco armas de fogo, entre elas um rifle, foram apreendidas durante mais uma fase da Operação Êxodo no bairro Vila dos Montes, em Governador Valadares. Oito pessoas foram detidas, entre elas duas são adolescentes. Um rifle calibre .22, dois revólveres calibre .38 e duas pistolas, uma calibre .380 e outra .40. Todas essas cinco armas de fogo, além de 180 munições, foram apreendidas na noite desta quarta-feira durante uma operação deflagrada pela Polícia Militar no bairro Vila dos Montes, em Governador Valadares. O capitão Sostenes Andrade explicou como os militares chegaram até os envolvidos que tentaram fugir. As equipes da 5ª Companhia Independente da Polícia Militar, durante o patrulhamento, perceberam uma moça que desembarcou de um mototáxi e adentrou a um ponto conhecido nosso já como ponto de tráfico de drogas e local do comércio de armas de fogo. Diante disso, nós chamamos da residência para averiguar a situação, cercamos a residência e assim que foi chamado, eles arremessaram algo pelo mato do lado de trás da residência. De acordo com as informações dos policiais, os oito suspeitos detidos nesta ocorrência fazem parte de uma organização criminosa envolvida em conflitos entre gangues em alguns bairros que ficam na região da Ibituruna, em Governador Valadares. As fichas criminais de todos eles, juntas, somam 28 ocorrências por tráfico de drogas, oito passagens por porte ilegal de arma de fogo e quatro homicídios. Todos com passagem no meio policial, todos são de uma organização criminosa conhecida aqui na nossa região, de um bairro diferente do que eles estavam, inclusive, a ocorrência foi no bairro Vila dos Montes, mas esses indivíduos são do bairro Jardim Primavera, que já é conhecido aqui como um bairro que possui uma ligação criminosa com o pessoal do Vila dos Montes. A apreensão desse arsenal bélico, de acordo com a polícia militar, evitou um confronto cujo objetivo era vingar um assassinato registrado na madrugada da última terça-feira. O homicídio aconteceu na rua Monte Seir, mesmo local em que fica o imóvel onde os armamentos foram apreendidos. A vítima é um rapaz de 19 anos, identificado como Geovane Júnior da Silva, morto com pelo menos 15 tiros. O indivíduo que faleceu, ele pertencia à organização criminosa. Provavelmente, essa linha de raciocínio que a polícia militar está trabalhando, essas armas seriam utilizadas para uma possível retaliação. Então, primeiramente, graças a Deus, é claro, e depois as equipes da 5ª companhia, a gente conseguiu, com certeza, evitar pelo menos um homicídio nessa data. A apreensão de dois adolescentes, um de 15 e outro de 17 anos, chama a atenção. Os militares suspeitam de um esquema instaurado para recrutar menores de idade que atuem no tráfico de drogas. Devido à menoridade, eles não podem ser presos, apenas apreendidos, e são vistos como um reforço para a organização criminosa. O boletim de ocorrência foi registrado como crimes e atos infracionais análogos aos crimes de participação em organização criminosa, posse ilegal de arma de fogo e resistência. Os maiores de idade ainda são suspeitos do crime de corrupção de menores. A Polícia Civil informa que colheu os depoimentos dos envolvidos na delegacia de plantão da cidade e autuou em flagrante pelos crimes de organização criminosa armada, porte e posse ilegal de arma de fogo e munições e corrupção de menores, os cinco homens com idades entre 18 e 34 anos e a mulher de 23 anos. Já os adolescentes de 15 e 17 foram autuados em flagrante por atos infracionais análogos aos crimes de organização criminosa armada e porte e posse ilegal de arma de fogo e munições. Ao todo, foram apreendidos dois revólveres, duas pistolas, um rifle e diversas munições de calibres diferentes e as investigações permanecem.